Galo, Galo Motivado pela goleada por 5x1 sobre o Náutico no último sábado, os jogadores do Atlético se representaram na tarde desta terça-feira na cidade do Galo. Os atletas que atuaram na vitória sobre o time pernambucano fizeram testes físicos e trabalho regenerativo na academia. Os demais realizaram treinamento no Campo Society, sob o comando do preparador físico Carlinhos Neves. O meio-campo Richarlison espera muita dificuldade na próxima partida diante do Grêmio, domingo em Porto Alegre. A gente vem, primeiro claro que a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar lá, é sempre muito duro. O Grêmio jogando em casa sempre demonstrou ser uma equipe bem competitiva, a Guerrida. A gente vem quebrando algumas estatísticas aqui dentro do Atlético, algumas histórias. A gente vem fazendo histórias e, quem sabe, agora é estar preparado. Saber que vai enfrentar uma pedreira, saber que o Grêmio se encontra na quinta posição, se eu não me engano. Então é uma equipe que está muito próxima do nosso nível de pontuação, da nossa pontuação no campeonato. Mas saber do nosso objetivo, saber que a gente tem que continuar nessa pegada legal, nesse bom ambiente, nesse bom astral, nesse bom futebol, para que a gente possa conquistar coisas grandes. Agora é respeitar o Grêmio, mas, acima de tudo, jogar para vencer. O meia Bernard, um dos destaques na vitória frente ao Timbu, fala da importância do gol marcado para ele. Bernard? Eu acho que, particularmente, para mim, a pessoa mesmo, acho que já estava necessitando desse gol e ele veio na hora certa, veio no momento certo. Acho que não foi um calabuca para ninguém, acho que não preciso mostrar a ninguém a minha capacidade, acho que eu preciso mostrar para mim mesmo que eu sou capaz. Acho que, como eu disse, os elogios, eu aceitei todos de uma maneira muito boa e as críticas também eu tenho que aceitar. E não é a primeira vez que vai acontecer as críticas, os elogios e nem a última. Então, eu espero que eu possa absorver da melhor maneira possível, com tranquilidade e poder responder dentro de campo. Galô, galô!